Salve, salve galera, o Gajanel aqui pra trazer um vídeo, cara, meio polêmico que, por incrível que pareça, ainda fica com opiniões divididas. São coisas que acontecem nos campeonatos de Jiu Jitsu por aí, são movimentos, cara, que às vezes o cara entra meio que na grosseria e acaba machucando o adversário. Por incrível que pareça, tem muita gente que olha e fala assim, nossa, mas que Nutelage, nossa, meu Deus, vai ficar chorando, nossa, o Jiu Jitsu vai acabar se tirar isso daí. Tem uma grande diferença em você aplicar uma queda certa, você entrar na grosseria mesmo e jogar o cara de cabeça e acabar machucando o cara. Tem um vídeo aqui que relata muito bem isso, o cara entra numa queda meio esquisita, meio que um suplê, joga o cara de cabeça, mano. Eu não sei como que o cara não quebrou o pescoço nessa queda, velho. É muito sério, galera, muito sério. Dá uma olhada nesse vídeo aí. E por incrível que pareça, cara, ele ainda ganhou uma luta. Ele jogou o cara de cabeça no chão, o árbitro não interviu, viu que o cara ia cair de cabeça ali. Mano, muito fácil de ficar paralítico ali, velho. Mano, machuca a cervical ali, a coluna já era, velho. Já era. Aí, esse papo de nutelagem aí, onde que fica, hã? Então, eu acho que a galera tinha que ter um pouco mais de consciência, cara, não adianta a queda. Até mesmo o árbitro, velho. O cara tá ali arbitrando a luta, mano. Viu que o cara vai cair de mau jeito? Viu que ele vai cair de cabeça? Sei lá, mano, segura, para a luta. Mano, você vai deixar a luta correr e vai ver o cara na sua frente quebrar o pescoço e não vai fazer nada, velho. Mano, é um assunto meio, sei lá, cara, muito relativo, porque depende muito da hora ali, da luta ali, né? Às vezes o cara entra uma queda certa, aí o cara se mexe aí, fica errado e mesmo assim ele joga, o cara projeta. E a única coisa que tem para fazer ali nessa hora é o árbitro. O árbitro, sei lá, viu que o cara vai cair de cabeça? Segura, mano, faz alguma coisa. Esse momento aí, velho, que o cara entra essa queda, o árbitro viu que ele ia cair de cabeça. Você viu o jeito que ele caiu, mano? Não teve como ele colocar nem a mão no chão e aparentemente aí era aqueles campeonatos de final de semana, mano. Imagina só, o cara tem filho, o cara tem família para cuidar, velho. Mano, pelo amor de Deus, galera, até a galera do mimimi tem que entender, velho, que isso não vale a pena, cara. Você se machucar gravemente aí por causa de um campeonato, não vale, velho. Não vale, pode ser mundial, pode ser, sei lá, velho, até universal. Não vale a pena, mano, de tirar você de trabalhar, de tirar você de cuidar da sua família. Então, a galera tem que ter mais consciência na hora de entrar a queda, não precisa entrar doido, não, velho. Você entrar para jogar o cara de cabeça e se machucar, o cara ganhou uma luta ali, mas, pô, olha lá, cara. Sei lá se o cara machucou gravemente aí, né, porque na hora que você está quente ali, você não sente muito. Então, eu acho, mano, que se o árbitro está vendo que o cara vai cair de mau jeito, que vai cair de cabeça, sei lá, velho. Segura, para a luta, nem que dê o ponto para o cara que entrou a queda, sei lá, mano. É, sei lá, cara, eu quero que vocês deixem aqui no comentário o que você acha. Eu tenho certeza, mano, aqui nessa página, a maioria da galera é competidora. Então, com certeza, já deve ter acontecido vários casos com vocês aí. Deixa no comentário aqui, se já aconteceu alguma coisa com você desse tipo aí. O cara tomou uma queda errada, você caiu de mau jeito e acabou machucando. Tem uns caras que machucam e mesmo assim continuam lutando. Ou você já deu uma queda também. Às vezes, nem o cara que quer, né, velho. Entra aquela queda, aí o cara se mexe, aí entra torto, o cara cai de cabeça. Você acha que o árbitro tem que parar, segurar alguma coisa? Intervir para o cara não se machucar gravemente? Deixa no comentário aqui, vamos ver a opinião de vocês, galera. É muito importante, muito importante que, quem sabe, né, alguém mais, assim, vê e, sei lá, toma uma atitude para proteger mais a integridade física dos atletas, né, mano. Mas, sim, galera, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham curtido aí. O Instagram da Chiroi está aqui embaixo, arroba Chiroi Oficial. Clica lá, segue eles. A vaquinha do Rafael Mendes também está aqui. É só clicar, BJJ Fenex, cupom de desconto JULIFE15, mano. Você ganha 15% de desconto nos cursos Zika de Jiu-Jitsu. Então, está tudo aqui embaixo, é só clicar e vai ser redirecionado para lá e deixa no comentário aí a sua opinião, que é muito importante, hein. Os!